Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como tá ativando o menu de segurança na área de notificações do celular Xiaomi. Então, bora lá? Então galera, é muito simples de tá ativando aqui o menu da segurança aqui na área de notificações e é um atalho muito bom pra você tá utilizando quando você quiser, é um acesso rápido, nós vamos clicar aqui em segurança, aqui galera, nós vamos clicar aqui nas configurações no canto superior direito da tela, no ícone das configurações, aqui nós vamos marcar aqui a caixinha, menu na área de notificações, vamos marcar aqui essa caixa, pronto, agora ativamos aqui o menu na área de notificações, se eu descer aqui a tela, se liga só, e vim pra área de notificações, agora ficou aqui o menu, olha aqui, com os atalhos aqui da segurança, aqui na área de notificações, aí se liga só, posso clicar aqui no foguete pra tá acelerando o sistema, olha aqui, cliquei aqui no foguete, aí ele vai tá aqui acelerando aqui o sistema, aí eu clico aqui acelerar velocidade, então se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixe um like, comente, compartilhe, também, valeu!